Hoje é o dia da Amazônia, uma data pouco lembrada, mas se fosse só isso, o que a gente não pode esquecer é que a floresta, que os povos da floresta correm perigo e que a nossa vida está atrelada à floresta. No dia criado para conscientizar a população para a importância da preservação, a gente traz aqui no estúdio o escritor, um escritor nascido em Manaus, para contar para a gente do diálogo da obra dele com essa região, do diálogo que ele tem com essa região, Milton Ratum, que prazer ter você aqui. Prazer, meu. Que bom que você está aqui com a gente, para ajudar a gente a refletir um pouco, porque está todo mundo muito chocado com as notícias que aparecem, de queimadas de um agosto, que foi um agosto que bateu recordes, um agosto que a gente tem aí, segundo o INPE, queimadas né? Muitos pontos de queimadas na Amazônia e que isso não acontecia desde 2010. Ratum, como é para você ver essa destruição de uma região que você é filho, como todos nós, mas que você tem uma proximidade tão grande? É, eu, bom, eu nasci muito perto da floresta, nasci em Manaus, quer dizer, na beira do Rio Negro, banhada pelo Rio Negro e naquela época, no começo, enfim, nos anos 50, Manaus é uma cidade muito pequena e a floresta, enfim, envolvia a cidade. Então, durante algum tempo, na minha infância e na minha primeira juventude, a relação entre Manaus e a floresta e a natureza era uma relação muito harmônica. Então, os jovens daquela época, as crianças daquela época, elas brincavam, tomavam banho nos igarapés, nos pequenos rios, né? Entupi significa pequeno caminho estreito, nos igarapés que cortavam a cidade. Então, a floresta não era hostil à cidade e vice-versa, quer dizer, havia uma certa harmonia, uma certa simbiose entre a natureza e o mundo urbano. E isso, aos poucos, foi se perdendo com a industrialização de Manaus, com a Zona Franca, quer dizer, nos anos 70, esses igarapés já estavam poluídos e começaram as primeiras queimadas, porque isso é importante também, né? As cidades da Amazônia eram todas envolvidas pela floresta e, a partir de um certo momento, com a falta de planejamento, com essa ocupação bárbara das cidades, a floresta foi sendo queimada. A cidade foi se expandindo e comendo a floresta. Então, eu, por exemplo, quando me formei aqui em São Paulo, na FAO, eu ia trabalhar num projeto de urbanismo na Franja de Manaus, na periferia de Manaus, numa grande área de Mata Virgem. E aí, eu me lembro que, bom, queria estudar aquele projeto, como é que as pessoas iam morar, como que, quanto da floresta a gente ia deixar no projeto. E aí, o pessoal, eu disse, não, a gente desmata, queima e constrói as casas. Aí, eu disse, bom, então, eu estou fora, não vale a pena participar. Nesse projeto não me interessa. Quer dizer, essa mentalidade de você considerar a árvore, a natureza, a floresta, o rio, inimigos, hostis, quando, na verdade, nós pertencemos à natureza. E os indígenas, os povos indígenas sabem disso melhor do que todos nós. Claro. E eles são os mais prejudicados nessa loucura. Nessa guerra por território que a gente acompanha. Eu vou aproveitar essa sua narrativa aí, desse jovem estudante de arquitetura que foi lá para Manaus, porque é o mesmo período desse livro aqui, né? 1977, Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas. A fotografia de Isabel Gouveia, do João Luiz Musa e Sônia da Silva Lourens, com poesia de Milton Ratum. Quem era você aqui, Ratum, em 77? Eu era um jovem poeta frustrado, sem nenhum talento para poesia, enfim, estudava arquitetura, mas eu me envolvi, vamos dizer, nesse livro porque esses três amigos estudavam também na ECA e na FAO, né? A Soninha estudava na FAO e os outros estudavam na ECA. Eles foram para a Amazônia, fotografaram e me convidaram para escrever o texto, né? Para ajustar o livro. E a gente, quem era de Manaus já sabia um pouco, e não apenas pessoas do Norte, né? A gente já sabia que a floresta já estava começando a ser queimada. Então, uma grande... tanto que é um livro pessimista já, né? Que outro rio surgirá além deste rio feito deserto. Isso é um poemeto do livro, né? Que está aqui no livro. Que outro rio surgirá além da superfície desse rio feito deserto. É isso. E o Jorge Bodansky, num filme extraordinário chamado Iracema, uma trans amazônica, ele, eu acho, foi um dos primeiros a filmar uma enorme queimada na Belém-Brasília. Eu acho que esse filme deveria ser visto pelos jovens hoje porque já é, vamos dizer, o registro, vamos dizer, da primeira grande queimada e também das questões da Amazônia, de algumas das grandes questões da Amazônia. Claro. Hoje a gente percebe nessa discussão, né? Uma discussão que é internacional, mas que a repercussão internacional está muito grande. A gente tem o governo brasileiro em atrito com muitos... com órgãos, com a imprensa internacional, com alguns presidentes e também muita gente dizendo que essa queimada sempre aconteceu. Queria saber um pouco dessa sua visão. Você acha que a gente está vivendo um momento agora, um momento crucial, diferente e pior, que pode trazer consequências catastróficas? Nós estamos vivendo o momento mais dramático da... acho que da história republicana, depois da ditadura. é um momento de, vamos dizer, de luto para as minorias, para os jovens que estão sendo educados, para o sistema educacional, para os povos indígenas, eu acho que para os negros, para todas as minorias, é um momento tristíssimo, mas que não deve imobilizar a gente. Porque eu acho que todos os pequenos avanços que foram conquistados, eles foram totalmente enterrados. nunca houve uma queimada como essa, com essa intensidade. Isso não é verdade. A intensidade dessa queimada, eu acho que é uma coisa... é uma coisa única. É uma coisa única. E talvez... e talvez já seja quase tarde demais. Porque, você sabe, a natureza, ela é poderosa. Ela é tão poderosa quanto misteriosa. Então, as pessoas não acreditam nos seres maléficos da natureza. Claro. Há aí um grande malefício que pode ser para o mundo, mas primeiro será para o Brasil. E até mesmo para o agronegócio brasileiro. Porque daqui a continuar nesse ritmo de destruição, daqui a 5 ou 10 anos, vamos dizer, isso vai interferir negativamente na agricultura do Brasil. Claro. Não apenas na Amazônia, que já está interferindo, mas aqui no Sudeste, no Sul. Então... Mas o que eu vejo aí, o grande problema é com a vida. É um desrespeito à vida. Porque quando você fala, vamos dizer, numa árvore, ou em milhões de árvores, tem que pensar que tudo isso, vamos dizer, tem uma relação harmônica com a biosfera. Claro. E que ali há povos indígenas, há milhões de ribeirinhos, de caboclos, de comunidades que vivem da caça, da pesca, da floresta e que não são predadores. Ao contrário, nós tínhamos que aprender com eles. Claro. Mas o governo pretende trazer os índios à cidade. hoje, porque eu ouvi o presidente falar uma coisa absurda, que é dizer que os índios estão no zoológico. Isso não há um insulto maior aos povos indígenas do que dizer que eles estão no zoológico. Nós estamos no zoológico. Nós estamos no zoológico. Eles estão em plena liberdade com a natureza, com relação com a natureza, eles estão livres. Porque se eles forem para a cidade, eles vão se tornar pobres, mendigos. Eles vão se tornar um lumpen na cidade. A gente precisa pensar nesses povos nativos e pensar em políticas sustentáveis para que essas regiões florescer. Exatamente. Não serem destruídas. Claro. Eu vou pegar um livrão que você trouxe aqui, porque você estava falando desse ensinamento dos povos da floresta. E esse livro aqui, A Queda do Céu, que é do Xamã, do Davi Kopenawa. E esse antropólogo, etnólogo também, o Bruce Albert. E é um livro que nos aproxima dessa conexão maior que a gente tem com a natureza e que nos aproxima desses povos originários e nos mostram a importância dele. É um livro que te impacta, né? Esse eu acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. Uau! Eu não diria dos últimos anos, mas dos livros da minha vida, se eu fosse eleger Machado, Guimarães Rosa, Clarice ou Proust, eu incluiria esse livro do Bruce Albert e do Xamã David Kopenawa. Porque não é apenas sobre a Amazônia, é um livro sobre a cosmogonia, né? Sobre os espíritos da floresta, sobre os grandes mitos, sobre o surgimento do mundo, né? Sobre a história desses povos ancestrais, com seus inúmeros mitos, suas entidades, né? Seus seres da floresta, quer dizer, é um livro que nos ensina, né? Que nos faz entender essa região, que não é só a Amazônica. A Amazônia, ela envolve vários países. Sim, são nove países. Quer dizer, uma das regiões mais ricas do mundo. Então, eu aprendi muito com esse livro. Porque é uma voz... Aliás, foi um trabalho, um trabalho fabuloso do Bruce. Claro. Porque ele morou mais de 20 anos com o Izanomami. Ele fala perfeitamente a língua deles. Ele traduziu, em centenas de horas de gravação, ele foi traduzindo para o francês a, vamos dizer, a narrativa oral do Xamã, do Davi, que foi, que tentou ser um branco e se arrependeu. Disse, não, meu caminho não é esse. Não. Voltou a ser um índio e se transformou num... se transformou num xamã. Claro. A grande mensagem dele é que, se continuar a destruição da Amazônia, o céu vai cair. A queda do céu é uma metáfora, vamos dizer, do que há do maior malefício que pode acontecer à civilização, ao homem branco. Ratum, obrigada pelas reflexões. Obrigada por vir aqui no Metrópolis para a gente conversar a respeito disso. Sei que em novembro sai livro novo. Já dá para falar o título? É, o segundo volume da trilogia que é... O título é Pontos de Fuga. Pontos de Fuga. A gente vai conversar sobre Pontos de Fuga também. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado. E o alerta está dado e eu estou pensando muito no que você falou. A gente não pode ficar paralisado. Isso é importante. Posso. Obrigada, Milton. Agradeço. 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 Agradeço.